Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Edi e hoje vou falar sobre um cachorrinho muito esperto, o Lhasa Apso. Se você é igual a mim que acha essa raça uma fofura, então vem comigo! A raça de cães Lhasa Apso tem sua origem nas montanhas do Tibete, na cordineira do Himalaia. Só quem os possuíam eram os monges e alguns nobres. Eles eram utilizados pelos monges budistas para guardar os templos da região há milhares de anos atrás. Como eles os consideravam animais sagrados, eles eram bem cuidados e jamais trocados por dinheiro. Vendê-los era considerado uma ofensa ao povo do Tibete. Eles eram dados em sinal de extremo respeito. Essa raça tem uma história muito mística, pois acreditavam que após a morte do seu dono, o cãozinho recebia a alma dele, adquirindo todo o conhecimento, sabedoria e experiência dele. Por isso, durante anos, a função desse cãozinho foi proteger as autoridades religiosas. Eles eram considerados animais que traziam sorte e prosperidade e só podiam deixar o território se fossem dados de presente. Os budistas achavam também que eles eram capazes de prevenir avalanches. O Lhasa Apso é uma raça de cães e companhia de pequeno porte. Sua pelagem é brilhante e sedosa, comprida e densa, muitas vezes com mais de uma cor. Ele tem cabeça estreita, não muito achatada, pescoço forte, olhos ovais e escuros, orelhas penduradas, coberta por longas franjas, como o resto do corpo. Focinho reto e bastante curto. As patas da frente são retas e as traseiras curvadas. Sua pelagem é brilhante, sedosa, comprida e densa. Ela vai até o chão e cobre todo o corpo, inclusive o rabo, formando franjas. As cores mais comuns do Lhasa Apso são o branco e o dourado, mas ele se apresenta também na cor areia, mel, cinza escuro e preto. Essa raça pode medir de 15 a 25 centímetros e pesar de 5 a 7 quilos. Com um latido marcante, ele é um verdadeiro cão de guarda. O Lhasa é muito charmoso, companheiro e tem um porte nobre. São cães amigáveis, inteligentes e sensíveis. O temperamento dele é equilibrado, onde se destaca expressividade, obediência e estão sempre alerta. São bastante saudáveis e tem poucas complicações de saúde. Esse cão, apesar de pequeno, não é nada frágil. Ele adora brincar e passear, tem muita energia e tem uma personalidade bem forte. Essa raça tem muita coragem para enfrentar os perigos, principalmente para defender seus donos. O Lhasa é um cão muito sociável, pois ele se dá bem com praticamente todo mundo, tanto com pessoas quanto com outros animais. Não é um cão que late muito, sendo uma ótima opção para quem vive em apartamento. Só faz barulho quando percebe alguma ameaça. Esse cão fica bem sozinho nas horas em que seu dono precisa sair, tirando um bom cochilo nesse momento. Ele não destrói a casa como acontece com algumas raças. Quando seus donos chegam, ele os recebe com muita festa. Como o Lhasa é um dos cãezinhos mais inteligentes do mundo, o filhote é bem fácil de treinar. Ele responde bem aos comandos se forem ensinados com amor e carinho, sempre mostrando que você não está ali para ameaçar, e sim para educar. O Lhasa precisa fazer exercícios, e o ideal é manter um local onde ele possa brincar com seus itens preferidos. Mas ele não gosta de brincar sozinho. Pacens de 15 minutos no início da manhã ou no final da tarde também são ótimos para ele. Essa raça se não gastar energia, pode ficar ansioso ou estressado. Os banhos devem ser quinzenais, e após o banho deve-se secar bem a pele, os pelos e os ouvidos, para evitar dermatites e otites. Essa raça deve ser escovada 3 vezes por semana, para que os pelos não embarassem. Outro cuidado muito importante também, é com a região dos olhos, pois os pelos podem atrapalhar a sua visão, quando não forem aparados corretamente. A escovação deve ser feita com pente ou escova, que retirem os pelinhos mortos, para facilitar o crescimento de novos pelos, mais fortes, macios e brilhantes. Sempre que necessário, é preciso cortar as unhas do cãozinho, pois unhas grandes podem causar desconforto ao andar, ou até mesmo causar algum machucadinho nas patas. Outro cuidado também necessário, é escovar os dentinhos no lhasa, com uma escova e creme dental para cachorro, para prevenir cáris, mau hálito e a formação de tártaro e placas bacterianas. A tosa pode ser realizada no verão, ou para diminuir os nós na pelagem. O recomendado é procurar um profissional especializado, que verá qual a melhor tosa a fazer. Não se deve deixar essa raça perto de objetos pontiagudos, por causa dos olhos, e evitar também que eles fiquem em locais muito quentes. Especialistas na raça afirmam que o Lhasa Apso não sabe o tamanho que tem, e se sente um gigante, enfrentando qualquer perigo. Outro ponto forte do Lhasa também, é a liderança. Ele adora se divertir com crianças, se dão muito bem com elas, não negando bons momentos de alegria e carinho. O Lhasa gosta de um bom cochilo sempre aconchegado perto de seus donos. Na turma da Mônica, essa raça é representada pelo Floquinho, que recebeu muita fama, porque ninguém nunca sabe a diferença entre sua cabeça e seu rabo. Essa raça é considerada uma das mais antigas. Acredita-se que o cão dessa raça que mais viveu, atingiu 29 anos de idade. Hoje em dia, eles vivem cerca de 12 a 18 anos de idade. E aí, gostaram? Deixe um comentário aí abaixo para eu saber. Se sim, já deixe o seu like. Para fortalecer o canal, se inscreva. E ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Tchau e até o próximo vídeo!